A polícia prendeu em Maués o suspeito de matar um homem em fevereiro deste ano no centro da capital. Railson Paiva, de 20 anos, conhecido como Raí, é acusado de assassinar José Carvalho com pelo menos duas facadas. O homicídio foi em uma banca de verduras na rua Floriano Peixoto, no centro. Railson discutia com a ex-namorada que trabalhava no local quando o crime aconteceu. Aqui na delegacia, Railson falou em depoimento que desferiu as facadas na vítima porque ela teria se metido na confusão. Mas não foi bem essa história que a polícia descobriu. Segundo testemunhas do inquérito, ele desferiu esse golpe de faca sem motivo algum. Ele atravessou, a pessoa estava vindo, a vítima estava vindo, ele atravessou a rua e desferiu esse golpe de faca no peito, trazendo a vítima a óbito no local. Segundo testemunhas, Raí estava drogado no dia do crime. Ele foi preso no município de Maués na última quarta-feira. O acusado vai responder por homicídio qualificado e já foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. Moradores do São Jorge, afetados pela cheia, fizeram hoje mais um protesto. Eles pediam o pagamento do auxílio enchente. Nove e meia da manhã e seu Manuel, como forma de protesto, já estava sentado em cima da barricada construída no meio da Avenida São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Há 40 anos, ele enfrenta a mesma situação. Eles fizeram aí um projeto para tirar a gente daí. E isso já está com três anos e ele não resolve nada. Estamos reivindicando a segunda parcela do bolso enchente que eles prometeram para a gente. E eles ainda não pagaram. Vai fazer dois meses e eles não pagaram ainda esse bolso enchente. Por causa da manifestação, o trânsito ficou prejudicado na área. Motoristas eram obrigados a retornar e realizar o desvio criado pelo Manaus Trans. Atrapalha muito, está com uns 40 minutos e o trânsito fica bastante complicado. O condutor perde bastante tempo. Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social chegaram para conversar com os moradores. Cada um dos senhores, ou seja, Manaus inteira, que teve suas casas alagadas, tiveram a abertura de uma conta pelo Banco do Brasil. E isso, vocês vão receber um cartão, que com esse cartão vocês vão receber lá no Banco do Brasil. Quem ainda não recebeu a primeira, vai receber logo a primeira e a segunda. Três mil moradores foram cadastrados para receber o auxílio enchente. A manifestação terminou por volta de 11 da manhã. Os governadores dos nove estados da Amazônia Legal reuniram hoje aqui em Manaus. Discutiram questões ambientais, econômicas, políticas e de saúde. E assinaram uma carta de intenções com o apoio de ministros e senadores. Todos os estados da região norte foram representados. Foi a décima primeira reunião do Fórum de Governadores da Amazônia. Antes dessa, eles haviam reunido em Cuiabá, no Mato Grosso. Em Manaus, a discussão incluiu temas econômicos e políticos por causa da crise. Os governadores disseram ser contra golpes e o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Temos um olhar sobre a conjuntura. Um olhar que leva em conta, primeiro, a necessidade de nós sairmos da crise política de modo positivo, reafirmando a institucionalidade democrática, sem nenhum tipo de virada de mesa. Além disso, eles também discutiram o Pacto Federativo, que deve entrar em pauta na Câmara Federal no segundo semestre. Ele estabelece direitos e deveres para a União e o Estado. O governo deveria ser descentralizado, assim como a arrecadação tributária. Mas os governadores reclamam que tudo tem se concentrado em Brasília. Os governadores não podem ser espectadores ou apenas atores que recebem o resultado do que é decidido pelo governo federal. Na área ambiental, os governadores querem ter direito a receber investimentos nacionais e internacionais como compensação pela redução do desmatamento e da emissão de gases poluentes. Nos cobram um comportamento ambiental diferenciado do resto de todo o país e do resto de todo o mundo. Então, que nos deem também compensações ambientais a respeito disso, porque, afinal de contas, o povo que habita a nossa região é exatamente o povo que, com seu comportamento, permitiu que esse meio ambiente continuasse como está. As propostas ambientais discutidas aqui foram reunidas em uma carta. A carta com as propostas dos nove estados da Amazônia Legal será levada a Paris, onde será realizada ainda este ano a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP21. Os estados estão convidados a participar do diálogo com o Ministério do Meio Ambiente e com o governo federal e esperamos pós-Paris implementar essa agenda. Ela está marcada para dezembro. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho